Unidade de Patrulhamento Fronteira prende bebidas açucaradas Caixa Tolunulu, nebecida da Uncira Hatama, ilegalmente, ruzi fronteira ou exilu. Terça-feira, mais ou menos, do currículo de membro UPF prende bebidas açucaradas com a marca Fanta Ramoto Caixa Tolunulu e a área Oemano Aldeia Usapikolan, Sucubobometo, Supervisão, Exilu, Raiva. Comandante UPF Superintendente Euclides Belohatetem, Vivida Siraqne, autoridade prende bebidas membros Sirahala Patrulhamento entre fronteiras Napan, Indonésia, no Oesilo, Timor-Leste. O resultado da operação continua, UPF companhia Charlie Oikus, hoje em dia 2 de julio, 2024, e a área Oemano, fronteira ou exilu, aldeia Usapikolan, Sucubobometo, prende transporte viscocaradas, nebecida bebidas Siraqais, 30 Caixa, e o UPF entrega no Bacomano UPNDER, o município de Uraiboa, o realo processo de continuação. Vividas Aprendida Hiraqne, UPF companhia Charlie Oikus entrega o Naba Comando Polícia Região Administrativa Especial Oikusi, onde continua o processo judicial. Rússia Oikusi, Orlando Oki, Baerteteli.